Música E cai, e o árbitro marca penalti, cá está Não há falta nenhuma, tenta virar o jogo, vai jogar, vai segurar para dentro de Tavar Pode ser muito perigoso, tocou no meio, vai ter o segundo e não é que foi Goal! Boa tarde, que análise é que faz esta partida? Uma partida como tantas outras, um jogo dificílimo, sabíamos que faltam poucas jornadas para acabar o campeonato E tínhamos que fazer este jogo uma final, infelizmente as coisas correram bem Na primeira parte vimos duas equipas bastante agressivas, mas que acabaram por não ter tanto sucesso na finalização Na segunda parte, já a vossa equipa conseguiu fazer 2-0 aqui nesta reta final O que é que consideras que foi mais importante nesta segunda parte para levarem daqui estes tão importantes 3 pontos? Os jogos neste campeonato são muito equilibrados É tudo nesta base, jogos muito parecidos e que se definem muitas das vezes em detalhes E isto foi a crença da equipa, o acreditar até ao fim e sermos felizes Muito obrigada e parabéns pela vitória Boa tarde e parabéns por esta difícil vitória, mas que análise e leitura é que faz esta partida? Boa tarde, obrigado Efetivamente um jogo difícil, sabíamos que Pedras Rubras tem competência, é uma equipa com qualidade Mas para nós era uma final, era um jogo que nós sabíamos que não poderíamos sequer empatar Poder, poderíamos, não é? Mas para nós internamente era um resultado que não poderia passar pela nossa cabeça Era ganhar ou ganhar A equipa entrou com esse sentimento Na primeira parte tivemos duas oportunidades que podíamos ter feito Levamos o Nulo para o intervalo A ambição continuou na segunda parte e acredito que é um resultado inteiramente justo Por aquilo que se passou nos 90 minutos O que é que considera que foi mais difícil de contrariar a equipa do Pedras Rubras? É uma equipa bem organizada, acredito que o momento de transição não estávamos a conseguir explorá-lo Porque eles estavam a conseguir bloquear-nos ou através de falta Principalmente por aí e como estavam a ter sucesso Acabamos por não conseguir explorar esse momento do jogo Mas com a insistência, com a capacidade de nos impormos no meio campo do adversário E quisemos muito Foi uma equipa que quis muito, esta de Coimbrões Mais uma vez mostramos que estamos vivos E que enquanto for matematicamente possível Nós vamos dar a vida por este objetivo Muito obrigada Parabéns mais uma Aqui uma difícil partida Que leitura e análise é que faz este jogo? Há uma partida em que na primeira parte O Coimbrões teve mais bola Teve um domínio também Um bocadinho consentido à nossa parte Fazer parte da estratégia para o jogo Um jogo equilibrado Em que tivemos também ali uma ou duas transições Em que poderíamos ter feito o golo O Coimbrões também teve ali uma ou outra Que podia ter tido Um jogo equilibrado E acho que se ajustava ao resultado A intervalo E depois sobre a segunda parte Acho que E não querendo entrar muito por aí Até porque não é a minha forma de ser E de estar no futebol Mas O nosso jogo foi muito condicionado Por uma arbitragem Infeliz do árbitro Que esteve aqui presente hoje Que nos condicionou bastante o nosso jogo O nosso número 6 em duas faltas Foi posto na rua As dificuldades aumentaram Mesmo assim unimos-nos E estávamos a controlar o jogo E depois um penalti Que não lembra a ninguém Que só o árbitro é que viu E aí as coisas logicamente Ficaram muito mais difíceis para nós A perder um zero e com menos um homem Não virámos a cara à luta Ainda procurámos Num ou outro lance de bola parada Tentar chegar à igualdade E depois o segundo golo Foi já quando a equipa Já estava um bocadinho no desespero À procura do empate Fica a atitude da equipa O querer levar um resultado diferente deste E agora temos mais três jogos para disputar Nove pontos Os nossos objetivos estão bem definidos Há nove pontos em disputa E nós vamos lutar por esses nove pontos Para conseguir alcançar aquilo Que nos propusemos no início da época Boa tarde mais uma vez Nós vinhamos para aqui Sabíamos que isto era uma final Principalmente para o Coembrões Coembrões dependia deste jogo Sabíamos que era um campo difícil Que ia ser um jogo difícil Uma primeira parte muito boa De ambas as equipas Um trio de arbitragem Completamente acertado na primeira parte Que nem para um lado nem para o outro Fez nada de errado Na segunda parte Alguma coisa mudou Nós já antes do jogo Não percebemos porque é que veio Um arte dos Açores A pitar ao Porto Mas agora no final do jogo Percebemos perfeitamente Houve aqui qualquer coisa que se passou Um escândalo completo O Coembrões Se tem que ficar nesta divisão Tem que ficar dentro do campo Não pode estar à espera de favores Eu o espero aqui Porque o senhor árbitro Da segunda parte Deu-nos completamente uma derrota Expulsou-nos um jogador Marca um painel que não existe O bandeirinha estava perto O lance não levanta a bandeira Foi ao nosso banco Expulsou-nos o treinador Expulsou-nos mais um jogador Portanto o que se passou aqui Na segunda parte Devia de merecer uma explicação Eu esta semana Temos uma reunião dos clubes Aqui na Associação do Porto Os clubes que pertencem A esta Associação Eu já nem vou a essa reunião Porque isto para mim Não é futebol Nós dependemos só de nós Para ficar nos cinco primeiros lugares Ou até para não descer divisão Mas não é com este tipo de futebol Que constantemente aparece No futebol português Estas esquisilhas E estas más arbitragens E estes truques Que se andam no futebol português Eu não me revejo nisto E é por isso que estamos desiludidos Tenho um balear completamente destroçado Mas digo aqui sinceramente Este não é o meu futebol É o futebol dos interesses É o futebol de que alguém mexeu alguma coisa Para o futebol que pede as robôs perder aqui hoje Muito obrigada Obrigada